Olá amigos, eu sou o Lepeschao, gente eu quero pedir desculpa pra vocês, eu tô desde as 7 horas da tarde tentando fazer esse sorteio, mas a internet da Oi, Oi Velox, tá um lixo, aqui moço, tá um lixo essa internet, ela tá igual uma carroça, então eu tenho que pedir desculpa pra vocês, a culpa não foi minha, a culpa foi da internet, eu não tô conseguindo gravar o sorteio, e postar, então eu tô fazendo agora de madrugada, entendeu, então peço desculpas pra vocês, a culpa não foi minha, foi dessa internet porca que a Oi Velox coloca aqui em maior sul, então peço desculpas, mas vamos continuar então, tem uma novidade nesse sorteio, como eu noticiei no jornal, o The Best Lanches, ele tá sorteando um x-tudo e um suco para um dos ganhadores aqui do Portal do Rock, então quer dizer, eu acho que esse é o sorteio mais completo que eu já vi, né, que você vai ganhar camisa, ingresso e ainda vai ganhar um lanche ainda, de um dos melhores lugares que eu já frequentei, que é o The Best, esse bobear é o melhor lanche do Brasil, o lanche deles é espetacular, feito com muito carinho, os caras lá mandam muito bem no lanche, viu, eu recomendo mesmo ir no The Best, é muito bom, mas enfim, nós vamos ter aí então, uma camisa, nós vamos ter um lanche e nós vamos ter dois ingressos, então gente, o método que eu escolhi para fazer o sorteio do Portal do Rock foi o mesmo do que eu fiz no sorteio anterior, né, eu selecionei todos os nomes e montei a agenda do sorteio que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu anotei o nome de todo mundo e quem compartilhou mais de uma vez vai ter o nome mais de uma vez cadastrado aqui, então eu fiz aqui o banco de dados aqui de todos os nomes, né, eu vou salvar aqui, eu vou salvar aqui, dar um CTRL C, né, salvar todos os nomes e vou jogar no programinha, deixa eu abrir aqui o programinha, e isso aí, ó, programinha de sorteios, programinha do Google, como vocês podem ver aqui, ó, auditado pelo Google, é, o site chama sorteios PT List, eu faço tudo de forma transparente para não falar que tem maracutaia, porque eu andei vendo sorteios aí, e eu reparei que pode ser que tenha coisa errada, mas eu sou transparente, eu mostro tudo, é, então, ó, tô montando aqui o sorteio aqui na hora, aqui para vocês verem, ó, lista normal, aí aqui eu vou botar o nome de todo mundo, aí, ó, olha o tamanho da lista, ó, então tá aqui o nome de todo mundo, tá, todo mundo que compartilhou tá aqui, então eu vou colocar aqui 4 vencedores, e é isso aí, gente, é, são 4 vencedores, é, vai formar uma lista, assim que eu clicar no botão sortear, vai criar uma lista, e, e, os 4 primeiros são os ganhadores, os 2 primeiros são 2 ingressos, o terceiro, a camisa, e, em quarto, o lanche, né, galera, então, eu vou, vou fazer o sorteio, e, seja que Deus quiser, aí, boa sorte para todo mundo, e, se a pessoa não pegar, passa, o prêmio passa para o próximo da fila, então, fiquem de olho, eu vou dar aí um dia, um dia e meio, para a pessoa me procurar e pegar esse ingresso, se não pegar, já passa o prêmio para o próximo da fila, né, vamos ser justos, então, é isso aí, com toda a transparência do mundo, vamos para o sorteio, galera, 1, 2, 3, então, tá aí, gente, olha os ganhadores, aí, ó, Michael Alves Lino, Lu Dias, Valdirene Reis, a tia da pizza, a tia da pizza ganhou, a Scarlett Chardix, em quinto lugar, aqui, ficou a Kaká Emo Pink, em sexto, ficou o Julian Henrique, em sétima Maria Elvira, então, é isso aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, formou a lista, quem compartilhou mais de uma vez, vai ter o nome repetido aqui, que eu coloquei, então, é isso aí, galera, parabéns aí, para os ganhadores, inclusive, é esse cara que é a segunda vez que ela ganha, hein, esse cara que é o santo é forte, hein, então, é isso aí, gente, ó, tem dois dias aí, um dia e meio, para pegar esses ingressos aí, é, comunica já comigo aí, marca o local de pegar, entendeu, não dá mole não, quem não pegar já passa para o próximo da fila, então, é isso aí, galera, um abração, vou botar aí um pouco de Guns N' Roses aí, para vocês curtirem, e até a próxima, tchau! Guns N' Roses, Guns N' Roses Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses Guns N' Roses, 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 Guns N' Obrigado.